Para quem te quer ouvir primeiro Agora filhando algarve Recebi o teu bilhete Para ir ter ao jardim A tua caixa de segredos Queres abri-la para mim Não vais frequejar Ninguém vai saber de nada Juro não me vou acabar A minha boca é sagrada Está mesmo atrás de ti Ver-te da minha carteira Sem decorar o teu cabelo Sem o chão Porra que cheira Já não corro, já não dou Que eu caia se temendo Terá gente informada Se é por isto que sinto Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te Cara, cara Que muito mais é o que nos une Do que é aquilo que nos separa Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo Muito mais é o que nos une Do que é aquilo que nos une Senhoras e senhores, Ricardo Tadá Tomei-te lá outro encontro Foi tão fungás Nem deu Para ver como era o fogo A tua boca prometeu Pensava que a tua língua Se via a flor de jespa Sabe a chiclete de mentol Mas eu gosto dela só Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar em cor E dizer-te Quero, quero Muito mais é o que nos une Do que aquilo que nos sobra Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos sobra Muito obrigado Obrigado